e essa aqui é a famosa coifa interna do semi-eixo do lado do diferencial curiosamente chega alguns distribuidores está assim ó coifa lá do roda coifa lá do câmbio mesmo quando se trata de caminhonete só que aqui na caminhonete não tem câmbio né tem um diferencial dianteiro que a coifa da trezeta coifa interna do semi-eixo olha aí e essa rasgou bastante hein aí guerreiros para tirar um semi-eixo como esse se desmontar essa mangueira tira tudo aqui ó e você não acompanhar aqui esse serviço com troca de óleo também e esse cliente que troca de óleo de cinco e cinco mil quilômetros sabe que a manete que é bom não adianta fazer mistério que já está escrito no título do vídeo na capa né sim Nissan Frontier o pessoal sempre pede de vídeo de frontier então vamos fazer para vocês ó um vídeo top aí dessa missão revisão light trocando óleo e filtro e essa coisa e mais algumas coisas que se apresentarem aqui durante a revisão beleza e olha só que esse que a minha netaça né é um pouco justiçado não justiçado pós-venda da Nissan é que complica seu próprio produto peça muito cara e enfim olha só caminhonete não tem um ponto de vazamento vocês estão vendo nenhum merejado ó aquilo que eu vou falar para vocês da engenharia japonesa e é inigualável vamos fazer o seguinte vamos pegar mais detalhes dessa caminhonete e do serviço após a vinheta senhoras e senhores saltações aqui quem vos fala é o netão falamos direto da galto-mecânica 4x4 de senhoras e senhores saltações aqui quem vos fala é o netão falamos direto da galto-mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A sim o seu canal preferido é isso aí gostaram pessoal das frontiers aí ó o bonézão frontiers fazendo a revisão light mais troca de coifas interessante ver essa caminhonete eu não essa essa caminhonete eles é difícil não fazer uma revisão brutal se bem que essa aqui é usada aqui na cidade tá é do dono de uma serraria e ele usa ela na cidade uso civilizado total e vocês viram o que fazer barulho né vocês viram alguém fazendo barulho né e vocês viram que tava fazendo barulho né não vou falar nada não eu não tava falando alguém fez barulho quem será que fez barulho você sabe quem fez barulho olha aí olha aí olha esse motorzão aí guirreiros então estamos aí guirreiros estamos fazendo essa revisão aí vamos dar aquele reaperto de suspensão vamos engraxar o cardan fazer aquele style a nota 10 né só começando tirando o semieixo né tira trava aqui do semieixo solta a pinça certo vai soltar a pinça aí vai desmontar suspensão tem que tirar manga de eixo fora para ter acesso ao semieixo beleza então daqui a vamos fazer a desmontagem que tem o semieixo e fazer o protocolo águia ali beleza guirreiros daqui a pouco a gente confere ano e quilometragem isso foi um pedido que vocês fizeram nos comentários né então quilometragem né então quilometragem quilometragem não tranquilo agora não esqueço mais aí para trabalhar para fazer barulho ali a gente quer fazer barulho lá tá todo mundo de barulho e aí guerreiros que não tem quilometragem aí eu falo quilometragem aí veio os Mães de Ná os Mães de Ná do canal hahaha essa quilometragem não é real hahaha prenda em 2022 acredita no dono gente se o cara voltou ou não voltou não é o caso aqui que as canais de que é 4 de 1 com o dono mas a gente mostra o quilometragem nos carros que a gente só dormindo então é mas tudo bem a maioria gosta de saber a quilometragem e a gente fala deixa fazer a desmontagem ali e daqui a pouco a gente confere a remoção do semieixo como eu comentei com vocês para ter acesso ao semieixo é necessário tirar a manga de eixo fora tirou aqui a manga de eixo aí solta o terminal de direção o pivô inferior ó justo e o pivô superior e aqui aquele detalhe da pinça presa no fez aqui no ganchinho olha aqui que restar com a coifa rasgada ó mas tá bonzinho vamos dar um jeito de colocar essa coifa para ele aí achar uma coifa que descer só colocar ali senão tem que trocar o pivô né não tem folga mas a coifa ó tá justo mas a coisa caiu dá uma olhada aí na lavagem do semieixo para ser montado confere esse clipe zinho aí e aí e aí como eu sempre falo para vocês protocolo águia é isso é higienização total das peças a serem reparadas e vamos entrar aqui na sala de justiça e enquanto isso na sala de justiça e tá aqui guerridos o semieixo totalmente higienizado olha só que é isso hein Messias duas palavras para você meu filho e vou resumir com duas palavras para bem por isso que quando você vê lá esse lado também tá limpo a gente lá você mexe completo tal e vai montar aqui ó a coisa aqui nesse lugar então vocês estão vendo aqui Guilherme por isso que aquela ferramenta que inventaram aí eu me sei que inventaram a ferramenta de montar o conhecimento no lugar você acredita nisso e tem os cara que acha que é o a maravilha do a oitava maravilha do mundo uma ferramenta que pega a coifa abre desse tamanho e fio nos em eixo como é que lava agora e a lavagem fica onde se tá cheio de terra e nós passam as vizinhos estupinha com gasolina e ó mas não sai não mas não passa ainda fica até eu só fazer sujeirinha da necessidade grande né só não sai não né Messias aqui não sai não pessoal aqui é então Guilherme estão vendo aqui aquela ferramenta aqui para nós ela é inútil a gente não tem que ver se você mexe fora e fazer isso aqui ah mas a mão de obra fica mais cara o cara o que que você quer para o seu carro você quer o protocolo águia é esse você quer as invenção da do mundo aí pronto você escolhe o que você quer seu carro um minuto serviço entendeu então vamos fazer agora aí essa a troca da coisa aqui ó e na sequência a revisão light desta missão Frontier os nossos guerreiros que gostam essa belíssima marca japonesa que padece na mão justamente dela mesmo pelo pós-venda e eu estou conversando com o muso aqui é minha toalizou do serviço eu tava vamos lá olha o que vai ser feito explicar você vai ser feito aqui o pivô vai ser trocado de baixo também não tem folga mas o pivô vai ser trocado cada coisa furada o cliente já falou para trocar todas as coifas ó tá furada hoje sim mas para trocar também porque a coisa até caiu para trocar a coifa ele mandou trocar as duas coifas embora da do lado da homocinética não tava tão ruim mas eu troca as duas e as buchas de bandeira desse lado aqui ó buchas de bandeira inferior ó como é que tá estourada e tá estourada só desse lado né lá tá bom né então que eles vão fazer esse serviço aí ó pivô não tem folga mas tá rasgada a sua coifa ele foi troca os pivô e as coifa e as buchas do lado direito aqui da suspensão beleza tá essa suspensão aqui que deu esse problema ele o lado esquerdo ele mandou fazer tudo aqui beleza guerreiros então tá falando ali que era sua coifa não tem bucha de bandeja se chegou e o cliente que mandou trocar ou troca tudo aí beleza show de bola e também a gente tava olhando e não tinha coisa né você tava achou coisa que ficou né tava ruim a coisa o tamanho gente o tamanho da o jeito que prende a abraçadeira ali aí você coloca a coifa aí que não é dele meio parecido escapa estraga o pivô depois você tentou ajudar e se arruma e arruma até uma confusão desnecessária então o correto é colocar o pivô novo e o pivô será feito beleza e o pessoal vive me pedindo né tão mostro olha saindo então vai lá vamos ver o óleo do motor se dá o muço ó esse óleo trocado na águia ele olha lá olha que beleza tá vendo a vela de alumínio novinha lá ó ela tá até solta lá ó aí não estraga o kart beleza sou de bola né e não é tão pior você coloca nessa estrada então 10 40 sintético 10w 40 olha aí que beleza o show de bola né E aí então beleza e a dica de 1 milhão de dólares né deixa o fio de azeite escorrendo aí deixa vazar até o fio de azeite chegar no máximo possível porque sempre fica o restinho de óleo no motor sempre vai ficar um retinho de óleo antigo aí sem por cento nem na máquina de sucção não sai também não não sai não adianta que não sai já testei aquela máquina de sucção que ele só incomoda entendeu é esse aqui mesmo grande troca de óleo e deixe correr o máximo que você puder e show de bola guerreiros show de bola nota 10 aí né então já tirou a bandeja fora colocar bucha de bandeja pivôs vamos fazer uma revisão do lado de cada suspensão lá tá bom tudo tranquilo então nota 10 muito bem e reduzir estamos aqui na parte de cima da revisão desta missão frontiers e você sabe que ela tem dois e se mexer tá aqui que tá fazendo barulho é o filho de dona solente a folha de dois filhos de combustível tá tem um aqui e outro ali a maioria das pessoas troca só que ele já peguei que a menete falhando esse que tava entupido cheio de terra dentro lama podre e pessoal trocava só que ele acha do que o filtro aí vai ver o problema dos dois filhos aqui então guerreiros olha aí fazendo a troca ali do protocolo águia dando aquele talento ali no motor show de bola parte de baixo aqui bandeja no chão vamos começar daqui a pouco a parte de baixo e no serviço dessa frontiers acho que eu não falei a quilometragem dela ainda né a quilometragem 205 mil quilômetros rodados ano 2011 olha aqui reduz a caminhonete com 11 anos de uso e está você viu como que tá excelente a caminhonete que que eu falei Nissan não é uma caminhonete ruim o problema dela pós-venda mercado 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 de usados mercado de peça enfim e como eu já falei para vocês na sala de justiça e enquanto isso na sala de justiça é sempre assim diz aqui o pau canto fichora vai não ver tá certo mas o protocolo águia não tem circunstância o protocolo águia está dentro de nós entendeu olha aí ó o detalhe aqui que foi escovado aqui do Niverio passou tirou ferrugem coifa nova aqui coifa nova aqui olha aí show de bola guerreiros nota 10 né então semieixo da Nissan pronto para voltar para o veículo e higienizado limpo lubrificado coifado e pronto o rio do coifado aí meu tio é esse barulho não tem como não fazer é o barulho da bomba e agora mandando o sangue espanhol dentro do motor olha aí Guilherme sangue espanhol como eu falei para vocês 10w40 sintético ó fazendo o serviço aqui Guilherme quando levantar a gente dá uma olhada embaixo ali como é que tá a parte de baixo do serviço beleza a primeira parte de cima agora aí É muito bem muito bem muito bem aí guerreiros semieixo novo né então não mancibo não jovem mancibo como vocês acompanharam o protocolo águia no e no semieixo aqui da Nissan parece parece novo né mas não aquele talento na peça para voltar para o veículo pivô como eu comentei com vocês foi colocado novo coifa nova o de cima também olha lá o pivô novo coifa nova aqui no no nas bandejas buchas certo aqui das bandejas buchas e e beleza em que beleza show de bola né então guerreiros é isso aí ó protocolo águia aqui no no na suspensão vou mostrar para vocês este nosso padrão de serviço sobre esse que boneca tô usando tá certo como eu falo para vocês que a gente trabalha dessa maneira aqui nosso serviço é esse que estão vendo higienização total das peças a serem reparadas essa é a definição do protocolo águia e excelência em serviços e melhores peças do mercado melhor mão de obra horas dedicadas e viram começamos de manhã o serviço estamos aqui a prática por volta das quatro dezesseis horas vamos ver a hora nem quatro e trinta e um 16 horas e trinta e um minutos e tá aqui no final do veículo tá acabando agora vamos levar para alinhar vou mexer aqui vou puxa de bandeja e tudo tem que levar para alinhar beleza nota 10 nota 10 aí no final a gente abaixa escuta a melodia que eles acham dessa ideia da melodia então vamos olha o que tá levantando aqui ó olha aí e vai querer um vídeo dessa caminhonete cedric não sei bom então é isso guerreiros temos aqui um serviço finalizado eu tenho a impressão que o capo da da fronte abre menos que os outros né mas é questão só da haste ali tá aqui com a melodia já sendo tocada a melodia acelera lá a melodia eu acho que as melodias sem seu microfone tá ficando melhor a captação não tá bom então a o e que violência né violência que eu vou mostrar para vocês aqui guerreiros como ela tinha saído do elevador e eu vou mostrar para vocês aqui o protocolo águia na suspensão viram aí onde já lavado acho que eu já tinha mostrado né serviço da nissan frontier pronto troca de óleo filtro suspensão esse cliente troca com cinco mil óleo engueira troca com cinco mil ele ouviu nossas orientações aqui quer uma caminhonete para toda vida chega uma quilometragem troca o óleo com cinco mil quilômetros e aqui na águia automecânica você já sabe a gente usa e recomenda Repsol Repsol já tem várias vezes eu tô gravando um vídeo aqui com caminhonete que passa uma quilometragem muito e tá aguentando e tá mantendo e depois mesmo o cliente aqui falando que depois do Repsol parou de baixar então cara da sua cidade aí o pessoal da Repsol vai entrar esse ano forte aqui e você se prepara aí que vai entrar olha Repsol é nota 10 e tem a linha completa na caminhonete tudo que você precisa câmbio direção câmbio manual câmbio automático tudo beleza meu povo já se inscreveu no canal vídeo chinês é um menino chinês vocês ouviram o pessoal da Repsol né ouviram então tá bom o cara falou que ouviu aqui muito bem guerreiros desta maneira nós temos mais um vídeo do BDA o seu canal de caminhonetes classe A já deu like no vídeo dá like se inscreve compartilha águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço E aí E aí E aí